Tem este jogo aí antecipado da quinta rodada. A torcedora ali pedindo a camiseta, a camisa do Allan. Agora está em campo. Provocar oportunidade, conseguir definir a jogada e não apenas circular a bola. É no Tartalho, no primeiro combate, não é? Tom Silva estava mais atrás. Se apresenta muito nessa saída de bola o Léo Santos. Color carioca. Aí a primeira participação do Elivelton. Perdão ali do Fluminense. Tentou para ele jogar aqui pelo lado esquerdo, Léo Santos. Bem aberto o Caio Henrique. Elvano. Léo Santos. Jovem. Léo Santos. Ninguém chega na marcação e vai carregando. Só o Mosquito agora tenta ali acompanhar. Fez boa abertura pelo lado direito com o Ayrton. Léo Santos. Recomeça com o Léo Santos. Tem muito espaço para caminhar, muito espaço para pensar. Ele já busca aqui o Carlos Alberto. Na disputa com o Léo Santos. 29 minutos e meio ali no jogo controlado pelo Fluminense. É, mas o Fluminense já... Léo Santos. Com uma trança clara. Não vai passar pela barreira. Elivelton. Pressão na saída. Mais uma vez o Léo Santos. Já vai avançando aqui o Caio Henrique pelo lado esquerdo. E aí a pita. João Pato. Thiago Silva. Fala passa pelo meio. Leandrão não. Marcação. Foi desarmado o Everaldo. Mas não dá sequência o Boa Vista. Bruno Silva. Passamos dos três minutos. É o Pera. Ainda o Elton Silva. Melhor o Caio Henrique. Afasta o Léo Santos. Bruno Silva. Aí na central do apito. Leonardo Gaciba. Entende que o gol deveria ser anotado para... Rolou na entrada da área. Mosquito. Demorou demais. Chegou a marcação. Vem o Tartar. Primeiro o Thiago. Na verdade cadencia o Júnior. Não precisa de tanta velocidade. Vai trocando aí passes. Vai girando a bola contra o... Léo Santos. Aí a arrancada do Léo Santos. Lançamento é para o Everaldo. Então aí ou prevenção até do Paulo Henrique Gansson. Mas ele sentiu já. Pediu alteração e foi se encaminhando. Dupla, né? Que ele passou errado para o goleiro. Depois tirou do pé do companheiro. E entregou para o Boa Vista fazer. Mas o Boa Vista não está no jogo. E mantendo a última colocação no grupo B. Costa já vai passando aqui pelo lado esquerdo. Pachou demorou para definir. Demorou para decidir. Recupera. O espectador do jogo. Teve uma falta cobrada lá no primeiro tempo pelo Carlos Alberto. Aí a ligação com o Renan Donizete. Está sozinho o Renan Donizete. Ele esqueceu de olhar no cronômetro. Sobra com o Thiago Silva. Aí o corte feito pelo Léo Santos. Fantacular. Capacidade de visão paralela do Ganso. É impressionante. E aí vai fazendo o seu jogo. Girando essa bola. Buscando espaço. Com paciência. E encontra o Silva. Olha onde já aparece aí o Léo Santos. Boa Vista vai recuadar. Pelo meio. Aí o Pachou. Não consegue fazer a transição.